Aqui é a mãe de hoje Olha, o nosso dia foi só assim Só o filho Meu pai foi só assim Só o filé Cervejinha no gelado Geladinha Filma até os mercuras Tá aqui o... Vai deixar Não Não Filma de 90 pontos Filma de 90 pontos Cabe o meu fértil Aniversário do dia Cabe o meu fértil Pepe, pepe Aniversário do Rio Aniversário do Rio Aniversário do Rio Elisabeth! 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 Tio Nelson! Agora nós temos a nossa mãe mais! Depensado do Nelson também! Tá aí a minha sogra! Valeu! Vai tirar uma pose! E eu, claro! Eu não!